Motorista de aplicativo estressado reage a batida de porta do carro. Ele não gostou do que a cliente fez e foi ao trabalho dela. Veja as imagens. O homem chega, compra uma garrafa de cachaça, quebra no balcão e ameaça a mulher. A imagem impressiona. Dá uma olhada aí, ó. Ó, ó o que ele faz. Joga em cima dela, ele quebra a garrafa no chão. Tudo isso aconteceu no Itapuã. É hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade, eu converso com a passageira Estefane. Ela vai explicar pra gente o que que aconteceu. Boa noite, senhora. Muito obrigado pela sua presença aqui ao nosso lado. Vamos começar do início essa história, literalmente. A senhora pede uma viagem e no final, a senhora realmente bateu forte a porta do carro e o motorista não gostou, foi isso? Boa noite, Henrique, tudo bem? Então, não foi basicamente assim, não. Na verdade, quando ele me pega no destino, ele me leva até meu trabalho amigavelmente, deu bom dia, nos cumprimentamos. Até que chegue no local, eu pago com valor de R$ 7,50. Eu ia pagar com uma nota de R$ 10, né? Mas pra facilitar, eu paguei com R$ 7,50 certinho. E aí no final, quando eu saio, eu agradeço ele, dou bom dia e nessa hora ele não me responde, né? Não me dá retorno sobre o meu bom dia. Fecha a porta do seu carro, como qualquer pessoa normal. E aí ele me aborda. Poxa, moça, que batidão, hein? E eu, sem reação, sigo pro meu trabalho. Aí quando ele vê que eu estou seguindo, ele me manda pra aquele lugar. Enfim, não vale nem a pena repetir. Me dá gestos obscenos, como dedos, por exemplo. E aí tudo bem, segue seu destino, mas antes dele seguir o destino, ele coloca no Uber que eu não havia pago. Sendo que eu paguei ele sim. E eu acho que, na verdade, o que mais chateou ele foi o fato de que eu consegui resolver, no momento que ele coloca que eu não paguei, eu consigo resolver e falar que eu paguei sim. E assim eu acho que ele sai chateado. Então a senhora atribui... Não existe nada de porta na história, porta batida muito forte. Eu acho que não. A senhora atribui, então, o fato dele ter alegado que a senhora não tinha pago. A senhora provou a ele e a empresa que tinha pago. Ele se irrita e volta lá depois e pratica essa cena absurda que estamos assistindo aqui mais uma vez. Exatamente, ele volta mais ou menos uma e quarenta, duas horas depois. Na minha concepção, premeditadamente, né? Porque ele deixa o carro um metro de distância, volta exatamente onde estava a bebida. Eu não sei como, mas ele vai exatamente onde está a bebida. Nem procurou. Me aborda, me pergunta. É a Issefne? Eu? Eu mesma. Aí ele, quanto é a Issefne, a garrafa? Aí eu falo pra ele. É quatorze reais. Ele me dá quinze reais, eu devolvo um real de troco e eu me afasto pra trás do computador. Porque em algum momento eu senti que fosse acontecer alguma coisa. Por mais que eu não estivesse devendo ou tivesse feito o que ele fez, que ele falou que eu fiz. Que foi bater a porta dele violentamente. E aí ele pede pra mim jogar o lacre. Você pode jogar o lacre pra mim, por gentileza? Eu falei, sim, claro. Aí é esse momento que ele dispara a bebida em mim, sem pensar duas vezes. Joga no chão, quebra e sai falando coisas que, como eu falei anteriormente, não vale nem citar. Então, ele ali naquele momento, ele xinga a senhora, ofende a senhora. Quando ele chega dentro da distribuidora, a senhora imediatamente reconheceu ele ou no primeiro momento não reconheceu? Reconheci, eu reconheci ele imediatamente. E no momento que ele vem, é exatamente segundos depois que eu fico sozinha, né? Que é quando os motoboys vão fazer entrega e o outro, meu colega de caixa, entra pra dentro do depósito. Então, foi questão de segundos que ele aparece. Mas, sim, eu reconheci ele de primeira. Bem, eu posso imaginar que a senhora ficou morrendo de medo. Não só pelo medo em si, da presença de um homem surtado dessa maneira, mas também porque a senhora está grávida, não é? O que poderia ter acontecido ali, não é? Eu estou grávida e o que me faz ficar mais apreensiva é que ele sabe onde eu trabalho, ele sabe onde eu moro, ele sabe o horário que eu entro, né? E após tudo isso, ele ainda vai em outra unidade da empresa que eu trabalho e diz que tem problema comigo e que quer resolver, queria saber mais sobre mim, quem eu era, onde... Enfim, é coisa sobre mim e, obviamente, os funcionários não falaram nada. Mas, além dele vir aqui, ele tentou me intimidar, né? De outra forma, indo em outra loja. A senhora fez a ocorrência policial? Sim, fiz a ocorrência policial, sim. A senhora sabe informar se ele já foi chamado na delegacia ou não? Não, eu não sei, eu não sei. E, na verdade, eu queria muito que fosse, né? Porque o que mostra mesmo é as câmeras do carro dele. Ele tem uma GoPro no painel do carro dele. Então, eu acho que, tendo acesso a isso, consegue mostrar exatamente tudo, né? Bem, mas a Polícia Civil tá investigando. A gente espera que, na forma da lei, não é? Ele possa ser chamado lá, dar as explicações dele. Aliás, esse espaço aqui também está aberto a esse motorista, pra se explicar por que que agiu dessa maneira contra a senhora, não é? E a gente espera, sem dúvida nenhuma, que a Polícia Civil possa dar um ponto final, não é? Nesse caso, e oferecer a senhora total segurança pra viver sua vida com tranquilidade, não é? Pelo amor de Deus. E assim seja, né? Porque, como eu falei, o medo tá grande. Ele jogou um líquido em mim, mas vai saber o que pode vir a acontecer daqui pra frente. Dá medo, né? Infelizmente, dá medo. Saber o que pode acontecer, o que ele pode vir a fazer, o que passa pela cabeça dele hoje em dia, né? É, todo cuidado é pouco. E eu repito, espero que as forças de segurança do DF possam protegê-la desse homem que está solto. Um abraço à senhora, muito obrigado pelo carinho da sua participação e melhores dias aí pra senhora. Muito obrigada, boa noite.